E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A Liga Feminina de Combate ao Câncer promove entre os dias 7 e 8 de fevereiro mais um brechó beneficiente à entidade que presta apoio a pessoas em tratamento contra o câncer. A sede da Liga fica localizada na rua Coronel Pacheco 617, nos fundos do Hospital Nossa Senhora do Carmo. O brechó oferecerá roupas de diversos valores, muito acessíveis e com ótima qualidade, cuidados pelas próprias voluntárias da Liga, que tem muita dedicação com o trabalho realizado. O brechó funcionará entre as 13 e 19 horas. Participe e colabore com a Liga Feminina de Combate ao Câncer.